Trazindo para vocês Mais um vídeo aqui no canal, gente Tô aqui de novo jogando minha prima Claro Nós vai jogar aqui o novo modo Atirando e pipocando Vamos começar A gente estiver na partida Que eu volto com vocês Voltei aqui, galera Para que já entrou na partida Mais um Pois é, só eu aqui não tô gravando agora, né Calma? Olha o bug, olha o bug Vou cair no telhado e vou atravessar Ah, só tem Só tem Pera aí Só tem só esse tipo de bala aqui, viu? Olha minha mão, olha minha mão aqui Olha minha mão Olha minha mão Isso mesmo Só tem essa bala aqui, só essa arma Vou pegar a cinta que você vai me ver Não tem nada Tudo bem, né Calma? Não vai com a arma, não viu? Que é muito lento Peguei esse kit Ah, não tem como Tem não Tem mochila aqui em cima Não, não vai com nada não Morri já Dá 200 de dano, Clara Dá 200 de dano nessa arma Na cabeça, né, é claro Tem cara ali Tem cara ali Deu na sua cabeça Tem não Alguém aqui Eu tô aqui Tá pra me ver, né Pra me ter que ver Tem alguém aqui Tem não Só tem três livros, galera Meu Jesus Só entra 20 Cadê ele? Traga a perda Aí, ó Morreu Matou Roubaram isso aqui Morri Ah, tudo bem? Tudo bem morreu Nós vamos entrar aqui em outra partida Olha a botinha que voa Tá vendo como é que é? Uhum É isso aí Mano, morri É, bora Voltei aqui, galera Maria, você nem escolhe o lugar pra pular É na Clock Tower Na Factory Eu não vou cair na Factory, não Não vai cair ali, ó Por causa que Na Clock Tower Já caiu, gente, lá Olha ali, ó E você? Matando paraquedas Ah, não Matou você? Não Atirando em mim no paraquedas Eu peguei o negócio aqui Já tá com arma, já? Tô Ih, calma Me ajuda aqui, filho Não tô te vendo Ah, eu tô aqui, ó Eu tô sem arma E os caras tão atirando em mim E agora? Eu tô sem arma Cadê o cara? Cadê? Tem Ah, tem um cara voando Ferrou Ela tem arma não defetada? Tem Eu caí naquela coisinha lá e não tinha, não É muito ruim esse negócio Por isso que é difícil ganhar Amanhã eu ainda faço boiar nesse modo Pra ver se não se consegue aquelas botinhas Aqui não tem nada não Nem adianta você subir Tem um tiro Você já tirou? Eu já tirou Não é muito ruim andar com arma Já tirou? Deixa a minha arma aí Não pega não Eu já vi fora Mas eu vou pegar de volta Ela me achou sem arma Derrubou Calma, calma Eles vão pensar que eu tô lá dentro da casa Você vai ver Achei a botinha Ah, morri Na hora que eu achei a botinha Agora vai na cara Calma Pode ir Eu vou tentar Ficar pelo menos no top 5 nesse modo É difícil Por isso que eu gosto É um dos mais difíceis Ben Eu vou pegar E esse E meus olhos Eu vou pegar Fay E meu dia Eu vou pegar